João Marques Na praia dos vidos Na praia dos diamantes Ando num mundo perdido Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Pelo teu rosto de prata Que amores não me custa Deixa a luz é que me mata Eu soubesse cantar bem Nunca estaria calado Se eu soubesse cantar bem Nunca estaria calado Mesmo assim cantando mal Não vivo desimaginado Mesmo assim cantando mal Não vivo desimaginado Peito da ilha dos vidos Na praia dos diamantes Ando num mundo perdido Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Pelo teu rosto de prata Ter amores não me custa Deixa a luz é que me mata Quero cantar ser alegre E a tristeza nada tem Quero cantar ser alegre E a tristeza nada tem Ainda não via tristeza Dar de comer a ninguém Ainda não via tristeza Dar de comer a ninguém Tenho da ilha dos vidos Tenho da ilha dos vidros Da praia dos diamantes Ando num mundo perdido Pelos teus olhos brilhantes Tenho os teus olhos brilhantes Pelo teu rosto de prata Que amor Deus não me custa Deixa a luz é que me mata Tenho da ilha dos vidos Tenho da ilha dos vidros Da praia dos diamantes Ando num mundo perdido Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Pelos teus olhos brilhantes Pelo teu rosto de prata Ter amores não me custa Deixa a luz é que me mata Aplausos 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 Aplausos